Fala galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo... Eu já tinha nascido... Eu já comecei a gravar morrendo assim... Porque os caras começaram a me matar lá... E hoje... Meu Deus do céu... Eu vou... Fazer uma entrevista, tá? Primeiro... A minha tarefa... É meio que... Se proteger... Desses malucos... Da cabeça aqui no cabelo... Vai mo... Vai! Caralho! Como essa internet anda? Menina... Silêncio... Eu estou gravando... Eu vou sair... Dessa sala... Não consigo clicar em... Você... Agora... Não consigo clicar em você... Agora... Não consigo clicar... Não consigo clicar... Um espaço... Em pelo menos uns nove... Um... 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 Não consigo clicar... Com vocês... Na... 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 Voltei... Galerinha... Sim... Agora... Agora... Gente... Eu só vou fazer uma... 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 Mostra... Deixar... Todos... Quero ficar... Girando no espaço... Aleatoriamente! Soon... Hum... Hum... Uhu... Hum! Quer ver que vai bater cabeça e num bateu? Porque esse negócio já tá tudo pra caramba! Cadê?? Meu Deus do céu, Meg. Olha essa cadeira. Olha aquela cadeira lá, doidona. É isso. É isso aí, não tô louco. Ah, eu não tô louco, porque ela tá que nem um flash. Tá boazinha. E o cara acabou de sair. É, gente, eu acho que não vai ter pra fazer nada, que os caras ficam saindo e me matando. Como o cara acabou de sair, não vai ter como gravar, pelo menos o vídeo ficou meio grandezinho. Eu não sei se eu acabo por aqui, né? Não sei não. Acho que é melhor acabar, né? Depois eu gravo um vídeo pra vocês, do... Pelo menos algum... Pelo menos do Among Us, ou de algum outro jogo... Ou de algum outro jogo que eu tenho. Como o Minecraft. Isso, né? Porque eu só tenho o Minecraft. Eu posso até... Até... Fazer um vídeo pra vocês... Do meu aplicativo, do meu editor que eu uso. E que eu... E que eu coloco o intro nele. Eu meio que... Eu sei o outro aplicativo pra fazer a minha intro e a outro... E aí, eu baixei a intro. Postei. Quando eu fiz ela, coloquei lá no aplicativo. E pronto. Editei. Coloquei a música da intro. E pronto. Então, gente... Eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e... Tchau, Silvio. Tchau. Fui! Ai... Tudududududu.